O presidente Lula está nos Estados Unidos, se encontra hoje à tarde em Washington com o presidente americano Joe Biden. A viagem então marca a retomada das relações entre os dois países que vão completar 200 anos de diplomacia em 2024. Antes do encontro com Biden, Lula também tem uma reunião marcada com o senador democrata Bernie Sanders e com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a pauta deste encontro com Biden terá ali três temas centrais. Democracia, direitos humanos e meio ambiente. Os dois presidentes devem discutir então como os dois países, Brasil e Estados Unidos, podem continuar trabalhando juntos para promover a inclusão e os valores democráticos na região e também no mundo.